Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, estavam com saudades do canal Jardim 566, estavam com saudades aí das horas que eu não coloco o vídeo, queria até pedir desculpas aí à galera que nos acompanha, faz bastante tempo aí que a gente não tem colocado vídeos, correria total todos os dias, estamos aqui ó, no pátio da Transportes Grau, hoje estamos de plantão no trabalho, sábado, estamos dando uma caminhadinha aqui, agora decidi fazer um videozinho aí pra vocês. Galera, então, primeiramente pedi desculpas aí por não estar postando vídeos, mas já estou preparando algumas coisas aí pra vocês, coisas novas, muitos vídeos legais, se Deus quiser, vamos bolar alguma coisa aí pra vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, queria dedicar em especial aí um colega aí, tem um canal no YouTube, novato aqui na empresa, faz pouco tempo que ele tá, mas o canal dele é nota mil, beleza? Vamos lá então, caminhando aqui, vou mostrando já a empresa que tem reformas, galera. Então o pessoal tá, tô acompanhando também as obras aqui, o pessoal tá fazendo umas coisas bem legais aí, futuramente a empresa vai estar mais top do que já é, né? Estamos dando uma caminhadinha, deixa eu mostrar pra vocês o cadetão, tô andando de cadete agora, já vou mostrar uma novidade pra vocês, que é as rodas novas. Jocamos umas rodas aí no cadete, não é ainda a roda que eu quero, mas surgiu um negócio aí, acabei colocando, e vocês já vão relembrar como é que tá a nave aí. Deixa eu virar a tela aqui pra vocês, só um pouquinho. Vamos lá então mostrar o cadetão, olha a nave aí, galera, ó, ó. Tá aí o cadetão, estão com saudade dele? Olha aí, olha as rodas novas. O que que acharam? Vamos ver a nave, como ficou. O que acha, galera? Tirei aquelas rodinhas originais, se vocês lembram, como ele tava com as rodas originais. Tá um pouquinho sujo. Tá aí a nave, tá aí, ó. Saudade, galera? Temos que fazer mais vídeos dele, né? Pessoal que curte carro, é baixado. É, agora eu coloquei as rodas, ele tava um pouquinho mais baixo, acabou ficando mais alto o carro. Aí. Ficou um pouquinho mais alto. E é isso aí, vamos dar uma caminhada aqui. Deixa eu virar a tela. Vamos lá então. Vamos dar uma caminhada aqui, a galera tá tudo reunida. Olha os novos DAF aí, ó. E o FH. Dois conjuntos novos da empresa. Top demais. Carreta Niju. Deixa eu ver aqui. Deixa eu caminhar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver de que que tá carregado essa carreta aqui. Vamos virar a tela novamente. Deixa eu mostrar pra vocês. A nova logo da Transportes Grau. Conjunto bonito pra caramba. Vamos ver o que que tá carregado, galerinha. Ó. Carregado de banana. Por que que o pessoal tira, abre as portas, você sabe? Alguém se anima a responder pra nós aí? Mas eu já vou responder. A banana, ela tem gás. Então a cada três, quatro horas tem que abrir a porta. Com equipamento ligado pra empurrar o gás lá de dentro, lá pra fora. Beleza? Vamos lá então. E o pessoal tá aqui tudo junto. Galerinha então, tamo chegando aqui perto dos caras aqui. Primeiro eu vou mostrar um outro colega aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Aqui ó. Esse é o motora da empresa. Ele que tá conduzindo essa nave aí, galera. Esse é o cara aí, ó. Top de média. Ele que faz média. Quem faz é ele aqui na empresa aqui. Um abraço, obrigado. Beleza? Mas agora vamos lá pro nosso youtuber famosão. Famoso, famoso, famoso. Deixa eu fazer a volta aqui. Primeiro eu vou falar. Galera, pra vocês... Pra eu mostrar eles, vocês vão ter que acompanhar lá o canal dele. Tá? Vocês tem que ir lá. Vou deixar na descrição desse vídeo. Clica na descrição. Vai tá lá o link do vídeo do canal do rapaz aqui. O nome dele é Jonathan Wesley. Tá? Só que agora ele vai falar o nome do canal lá. Tá? E o canal top, galera. Não é porque é meu parceiro aqui da empresa. Não é porque é funcionário, colega nosso aqui da empresa. O canal é top mesmo. Eu aconselho vocês, assim que terminar esse vídeo, correr lá na descrição, clicar no link e visitar o canal do Jonathan. E coloque lá, é óbvio, né? Tô chegando através do canal Jardim 566. Beleza? Vou apresentar pra vocês. Tá aqui o cara. Jonathan Wesley. Tranquilo. Bom, é... Fala um pouquinho da tua história aí. Galera, eu sempre falo, né? O objetivo do meu canal não é querer ser mais que ninguém. É pra mostrar pra você aí que tudo é possível. Lá tem vídeo lá que eu conto a história, como eu cheguei até aqui. Hoje, graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Eu sou um motorista internacional e tem bastante conteúdo bem bacana lá. Pra você aí que tem curiosidade, vontade e tem aquele desejo no teu coração, eu queria dizer pra você que tudo é possível. Basta confiar. Correr atrás, que é o mais importante, né? E é isso aí, galera. Porque às vezes a gente quer as coisas, mas a gente acha que... Ah, assim, tem muitas pessoas que elas querem, mas elas às vezes têm... Ah, mas ela não é pra mim. Como que você vai saber que não é pra você se você não correr atrás? É isso aí, galerinha. O Jonathan aqui tá... Como eu falei pra vocês, tem acompanhado os vídeos dele. Conta um pouco da história dele, um pouco do dia a dia. Vocês que gostam de vídeos do Mercosul, que agora... Pô, o Jardim não tá indo mais pro Mercosul, eu acompanho o Jardim por causa... Tá aqui, ó. Esse é o cara. Vai apresentar pra vocês um pouco mais do Chile, um pouco mais da Argentina, um pouco mais do Uruguai. Uruguai eu já fiz vídeo pra caramba lá, né? Então um grande abraço até pra galera do Uruguai que me acompanham aí. Pessoal da Argentina, um grande abraço. Um grande abraço pros chilenos, que eu tenho o maior carinho também. E mais agora, vocês também podem acompanhar o Jonathan Wesley aqui, né? Deixar lá seu like, deixar seu comentário. Não deixem de se inscrever no canal dele. Galera, vocês vão gostar. Eu particularmente gostei muito do conteúdo. E olha, tô sabendo aqui que quem faz as edições é a esposa dele, não é ele que faz. Ela tá escondidinha lá, que ela tá com... Ah, não passei maquiagem, mulher, né? Então o Jonathan tá aí, vai trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre Mercosul pra vocês. Eu também, assim que puder, fazer alguma viagem também, vou levar mais alguma coisa pra vocês. Mas o Jonathan aí, tá no dia a dia também. Acompanha ele lá. Espero que curtam, que gostem. E vocês aí que nos acompanham há tanto tempo, aí tem a galera que todo vídeo faz comentário. Acompanha lá o Jonathan também. Como é o nome do canal lá, Jonathan? É Um Jovem Carreteiro. Um Jovem Carreteiro, porque apesar que a aparência tá meio acabada, galera, mas olha, eu tenho só 27 anos. Mas o que que acontece, galera? É o objetivo, que nem eu falei, né? O objetivo do vídeo é me incentivar a você, mostrar pra você a realidade. E que nem o Jardim falou assim, sobre o Mercosul. Galera, a gente vai conhecer junto, porque pra mim também tá sendo uma grande honra estar conhecendo aí, cada dia aí, lugares diferentes, Chile, Argentina, eu não fui Uruguai ainda, mas em breve iremos lá. E vocês vão conhecer junto comigo aí, pra quem não conhece, quem tem curiosidade, bora lá. E é isso aí, então. Um Jovem Carreteiro. Na descrição do vídeo tem lá, você vai clicar no link, vai entrar direto no canal lá e vai se inscrever, vai deixar seu comentário, seu like. E não esqueça, estou chegando através do canal Jardim 566. Galera, eu tô preparando algumas coisas, alguns brindes aí, agora do canal mesmo, já tô com um projeto aí das camisetas e também os moletons. E no momento que eu fizer, que estiver pronto, que eu vou fazer o sorteio, eu vou colocar também pra vocês curtirem lá no canal do Wesley, a gente vai mandar alguma coisa pra ele também fazer sorteio, então acompanhe lá, acompanhe aqui, você vai ter mais uma oportunidade de também ganhar os brindes. Vou deixar com o Wesley, assim que tiver alguma coisa, vou começar a falar aqui no canal. É, assim que me dá um boné, né? Boné é o caso eu não gosto, né, galera? O cara tem coleção de boné, então vamos deixar também um boné lá pra ele e vamos deixar os brindes pra ele também sortear lá no canal dele, lá pra vocês, beleza? É isso aí, galerinha. E aí, galerinha, então, conheceram o rapaz ali, Jonathan Wesley, então, tá aí novo na empresa, fazendo vídeos top, né? E aí nós vamos terminar o nosso expediente, pegar o cadetão e seguir pra casa, beleza? Sejam bem-vindos, muito obrigado por mais esse vídeo, um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, e fui! E aí